Colocamos um conteúdo de valor sobre a parte da retirada da porta do refrigerador duplex, onde o pessoal normalmente quebra o chute elétrico ou derruba a porta. Vocês vão gostar muito, pessoal. Acompanhe. Show de bola, é isso aí. Solta a vinheta e fica com o vídeo, hein? Primeiramente, galera, refrigeradores. Quando você vai desmontar uma porta, é sempre a porta do freezer primeiro. Você tira essa porta para você ter acesso à porta de baixo. Aqui em cima, eu tenho uma moldura e a maioria delas tem. Umas é com parafuso Philips, outras é com parafuso Fenda, outros é com parafuso Torque. Vai ser várias situações. Então aqui, eu vou tirar essa minha capa, que ela só é encaixada. Vou desconectar essa comunicação da minha placa principal com a minha interface, ok? E aqui, ó, eu tenho dois parafusinhos de 8 milímetros. Porém, eu não preciso tirar eles inteiros. Eu afrouxo eles. Aqui eu tenho uma dobradiça, na onde essa dobradiça, assim que eu afrouxar esse parafuso, vou suspender ela e vou deixar a dobradiça no lugar. O primeiro parafuso eu preciso tirar, o outro eu só afrouxo. Ó, vou afrouxar. A moldura vai ficar no lugar. E eu vou tirar o fio que vai aqui dentro da minha dobradiça e a minha porta, ela já está solta. Ó, vou puxar ela para cá e para cima, ok? Então a minha porta, eu já tirei ela.